Olá, cervejeiros familiares e entidades da cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School e esse é o primeiro episódio do novo quadro sobre reviews. A gente teve aqueles unboxings, mas não chegou a ter nenhum review, eu me atrasei um pouco. Olha que coisa, que novidade aqui pro Beer School, né? Hoje a gente vai ver o review do equipamento single vessel da Beer Max. Quando eu pensei em fazer série de reviews em função da grande diferença entre os equipamentos, a gente tem equipamentos ali na casa de R$2.000, a gente tem equipamentos na casa dos R$15.000, R$18.000, na mesma litragem. Pensei em dividir em classes, classe de equipamento de entrada, classe de equipamento top de linha. Mas esse equipamento da Beer Max aqui mudou talvez um pouco da ideia da minha análise, porque apesar de ele ser um equipamento que eu consideraria de entrada, é um equipamento que a Eden Beer usa pra criar suas receitas, testar suas receitas. E uma das receitas da Eden Beer, que foi feita num equipamento similar a esse, ganhou terceiro lugar no Best of Show do Festival Brasileiro de Cerveja. Então talvez nem precise fazer essa distinção entre os equipamentos. Só pra lembrar, esse quadro do Beer School tem o apoio da Picribill Shop. Então todas as receitas que a gente fizer aqui, eu vou fazer a receita, vou mandar pra ele, vai estar disponível lá no site, na guia de receitas. A receita de hoje é uma APA, single citra, delícia. E também aqui vou deixar o link na descrição e também o link do fabricante dos equipamentos. Então todos os vídeos vão ser assim, confiram lá e vamos pro review. A Beer Max é um equipamento single vessel pra produção de até 25 litros de cerveja. Ele é feito de um tipo especial de alumínio, tratado pra ser selado e não deixar resíduo. E com uma pintura alimentícia por fora. A montagem do equipamento sem nenhuma parte móvel, tirando o cesto, me agradou muito. Talvez uma das coisas que eu mais gostei no equipamento foi o controlador. Extremamente intuitivo, baseado no ar de Beer. Super fácil de programar a receita. Eu, pra ser sincero, não precisei nem ler o manual. Peguei, mexi nele por 30 segundos e já sabia programar tudo. O equipamento é composto por um cesto de 6 quilos de grãos. É meio pequeno e pode implicar em algumas coisas. Principalmente se você quiser fazer cervejas de alto agente. Nos meus cálculos, se você for fazer 25 litros, você pode fazer uma cerveja de no máximo 1056 de OG. Se você fizer 20 litros, que é o que eu usaria pra fazer esse equipamento, você pode chegar até 1070 de OG. Agora, se você quiser fazer uma cerveja um pouco mais densa, você vai ter que sacrificar um pouco o volume. Ali nos 15 litros, chega quase nos 1100, 1095. Usar o equipamento, no geral, foi bastante simples. Basta encher ele de água, inserir o cesto, inserir o fundo falso, que por sinal é muito bonito, cortado a laser. Você pode adicionar o malte, fazer a retenção do malte com a tampa e iniciar alguma das receitas pré-programadas ou programar a própria receita. Ele funciona por recirculação contínua em fluxo ascendente, ou seja, de baixo pra cima. O que vai fazer a filtração simultânea com a sacrificação. Você vê que isso fica super clara, super limpa. E essa recirculação contínua ajuda um pouco na velocidade e eficiência do equipamento. O controlador vai te avisar com um aviso sonoro em cada parte. Esse aviso sonoro é bastante persistente. Então você, mesmo que tomou algumas, jamais vai esquecer de qualquer parte. Depois que você terminou a fervura, é só tirar o parafuso, suspender o cesto de grãos. Ele pode ficar ali escorrendo até a cerveja esquentar pra fervura. E você pode aproveitar e fazer a lavagem com uma água externa. A panela por si não dá suporte pra isso, mas você pode esquentar a água à parte no forno e fazer a lavagem dos grãos. Esse esquema de cesto de grão é incrível. Você tira ele, não tem sujeira quase nenhuma. Você pode deixar ele em cima de um balde escorrendo até o outro dia. É só pegar um saco grande e virar o cesto dentro. Maravilha! Tudo limpo. Olha como ficou legal a clarificação da cerveja. E o Whirlpool ficou perfeito. O problema que eu vi nessa etapa foi o fundo não ser cônico. E a saída de água um pouco elevada. Principalmente pro tipo de cerveja que eu fiz. O que acarretou em uma perda grande de líquido ali. Ficou uns dois dedos só de cerveja, sem contar o trupe. Inclinei a panela e consegui tirar uma boa parte sem passar trupe. Então eu consegui extrair até quase a última gota dessa cerveja. Talvez por isso eu tive uma eficiência tão elevada que acabou me surpreendendo. Então agora eu vou falar sobre as análises, sobre os parâmetros que eu tirei aí das duas braçagens que eu fiz. Uma de uma Berliner Weiss, outra de uma APA. A primeira coisa que me surpreendeu foi o rendimento. Cheguei no rendimento, eu tava esperando. Quando eu bolei a receita eu coloquei ali rendimento de 60% que era o que eu tinha nos brew e na Bex. Mas esse tipo de equipamento, só a desconstrução, a função da recirculação, do volume. Ele acaba sendo um pouco mais eficiente. E bateu a casa ali dos 73% de eficiência. Era muito mais do que eu esperava. Era o que eu conseguia nas minhas primeiras panelas em tribloco. Então, cara, pra mim tá ótimo. Rendimento demais. O aquecimento foi um pouco mais de 1 grau Celsius por minuto. Então, perfeito. O que me decepcionou um pouco foi a capacidade de resfriamento. Se você usar a serpentina que vem com equipamento, com água não resfriada, você vai acabar levando quase uma hora pra resfriar a cerveja. Foi o que eu levei mais ou menos. Isso é uma coisa ruim, porém, não necessariamente você tem que usar aquele stiller de imersão que vem. Eu, provavelmente, se eu tivesse um equipamento assim, com certeza, provavelmente, com certeza, é foda, né? Mas, com certeza, eu compraria um outro tipo de stiller. Um stiller de vacas que viesse depois, que tivesse capacidade de cair a temperatura mais alta. Então, vamos lá aos pontos positivos e negativos do equipamento. Com pontos positivos, eu disse, tá, a montagem é única, é um único equipamento. Não tem fio, não tem mangueira, não tem nada. Cara, isso é demais pra mim. É simples, não faz sujeira, fica no cantinho dele bonito. Perfeito pra quem mora em apartamento. Ele é super fácil, intuitivo e preciso. Eu fiz medições de temperatura comparando com a medição dada pelo sensor, no controlador. Perfeito. Então, é super fácil fazer cerveja. Você pode deixar ali sua cerveja fazendo, pensar em outras coisas, o que algumas pessoas podem até levar como ponto negativo, mas eu digo que não é. Você vai ter, com certeza, reprodutibilidade entre os lotes. O equipamento, no geral, me surpreendeu demais. Eu não esperava tanto. Eu quero ficar com esse equipamento pra mim. É o primeiro equipamento que eu uso e eu tô muito, muito feliz com ele. Muito feliz mesmo. Então, como ponto negativo, eu vou destacar naturalmente o que era óbvio. Ele não é em inox. Não ser em inox, por um lado, não poderia ser considerado um ponto negativo, porque não tem um foco comercial. Eu tenho a necessidade disso. Mas eu venho com um foco negativo, porque se você não fizer a lavagem, a limpeza do equipamento corretamente, na hora que é pra fazer, quando a bomba suja ali, a bomba é feita em latão, como que vai fazer a limpeza adequada dela? Eu teria que fazer a limpeza com água quente, ia demorar mais, mas a gente não podia fazer o que se faria num equipamento com inox, como se faz numa cervejaria, que é passar uma limpeza alcalina, depois passar uma limpeza ácida. Isso acaba sendo impossibilitado. O segundo ponto negativo é justamente a resfriação, resfriamento, na verdade, do chiller de imersão que vem. Ele é um chiller de entrada e não seria muito adequado continuar com ele. Eu, com certeza, encontraria um chiller maior. Então, obviamente, ter um chiller maior é a única coisa que diferenciaria pra ver o Max seria cobrar mais no equipamento. Então, isso daí é até uma liberdade dando pra pessoa a opção de continuar com aquele chiller simplesinho, de imersão, ou partir pra um chiller mais eficiente, mais rápido, vai levar a temperatura mais rápido, que seria um chiller de placas ou até um chiller de duplo estado. Minha opinião geral, então, o equipamento tem ótimo custo-benefício. Eu ficaria com esse equipamento com toda certeza. Espero que vocês tenham gostado do primeiro review. Eu não tenho certeza se eu ainda sei fazer esse tipo. Vai evoluir. Quem sabe um dia até eu tenho que fazer um novo review desse equipamento pra ser mais justo. E é isso aí. Curta o Beerskull nas redes sociais. Eu agora vou começar a usar a parada do Instagram. Todo mundo falou, tem que usar o Instagram, tem que usar o Instagram, tem que usar o Instagram. Então, siga o Beerskull no Instagram. É arroba Beerskull. É isso aí. Curta, deixe seu comentário aqui embaixo o que você acha do equipamento, o que você acha do single vest, o que você acha do Beerskull. E até o próximo vídeo. Falou! E aí 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 Obrigado.